Agora a gente vai falar de uma confusão que aconteceu em Santana do Paraíso, no Vale do Aço, onde uma família foi parar na delegacia após uma briga generalizada na noite deste domingo. Quem conta outros detalhes é o repórter Miguel Brás. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite para você e para quem está em casa acompanhando a gente pelo MG Record. Que situação, viu? De acordo com a polícia militar, este caso foi no bairro Veraneio, em Santana do Paraíso. De acordo com o boletim, a situação foi a seguinte. O homem de 33 anos começou a discutir com a esposa de 36, o filho do casal de 15 anos e um homem de 61 anos, que é pai da mulher, também se envolveram na confusão. Ainda de acordo com a polícia, o adolescente de 15 anos tentou intervir na discussão dos pais, mas neste momento, pai e filho começaram a trocar socos. Então, para se defender das agressões do pai, o adolescente se apossou de uma faca. Porém, ele conseguiu ligar para o avô, para comparecer até a casa, para amenizar toda essa situação. Só que a situação só piorou, porque sogro e gerro também começaram a trocar socos. Segundo o boletim da polícia militar, as discussões só terminaram porque o idoso conseguiu conter o gerro, segurando ele pelo pescoço e o trancando na garagem. Então, a polícia compareceu ao local, fez tudo o que deveria fazer e todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia de plantão na cidade de Ipatinga. E o motivo da discussão seria porque o casal tinha acabado de chegar de um bar. Saulo. Saulo. Saulo.